O episódio mais pesado de toda a série. O que o Ryu En está fazendo para atrair a atenção do Ayanokoji passou dos limites. A Sakayanaga está começando a ficar mais ativa, fazendo até uma aparição em grupo para avaliar a situação. No vídeo de hoje vamos comentar o episódio 11 da segunda temporada de Classroom of the Elite. Tá curioso? Vem comigo! Fala galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Tales. Desde os episódios passados, o Ryu En tem se mostrado mais ativo, inclusive em suas ameaças contra Karuizawa. E nesse episódio vimos que ele pode ser um ser humano terrível, afinal ele utiliza violência para tudo que seja necessário, que necessite de sua conquista. Mesmo diante de uma cena terrível, a gente não consegue deixar de tirar onda com a cena do Ayanokoji indo para o karaokê. Quem imaginaria ele sendo chamado de Kyopon e indo para o karaokê junto com a sua galera? Obviamente para a rapaziada que assiste o anime acha que é tudo um plano mirabolante na cabeça dele e do protagonista superior. Mas quem lê a novel entende exatamente que o Kyotaka às vezes é apenas um ser humano comum com algumas inseguranças e incertezas. Mas se tem uma certeza que eu quero de você é o like, então se você curte muito Yoko Sojitsu e Ryoku, já deixa o seu dedo aí porque a gente imposiciona para todos os fãs de Classroom of the Elite. Se é sua primeira vez no canal e você não quer perder nenhum tipo de conteúdo, de análises e impressões desse tipo, já se inscreve. Porque agora a gente vai comentar sobre esse maravilhoso episódio que foi muito tenso. Já começamos naquela cena de despedida entre o Ayanokoji e a Karuizawa, algo que nos deu um certo impacto emocional. Leitores da Light Novo, vocês podem comentar aqui embaixo e discutir comigo que foi algo interessante de se observar. O Ayanokoji é frio e calculista, mas ele também tem sentimentos e vai se tornando e demonstrando uma evolução humana a partir de todas as experiências que ele vem tendo nessa escola. Então partindo dessa cena de despedida, nós vemos realmente que após o encontro que ele teve com Ayanokoji Pai, ele mudou a sua postura de se comportar. Claramente tem a questão do Hewan, que ele não quer colocar a Kay em mais problemas. Vimos que o capitão aí, o Dragon Boy, você vai entender esse apelido já já, colocou seus capangas atrás da Karuizawa para ficar observando ela. Comentamos isso na análise de episódio da semana passada, então eles estavam ficando um pouco mais intensos na perseguição. E não é à toa que vai acontecer, que vai acontecer também no final desse episódio 11 aqui. Mas antes disso, vamos ver uma cena muito interessante, que é o Kakeru chegando na sala D, muito bem acompanhado com os seus bodyguards, vamos dizer assim. Porque o Albert não tem como, eu olho pra ele e digo, cara, esse cara é um segurança da pesada. Ao chegar na sala, ele começa a observar todos, até que é um ponto que o Koenji se levanta e sai. Rapaziada, claramente, ao observar esse maluco do Koenji, a gente sabe que qualquer pessoa que tenha o mínimo de neurônios conseguiria identificar ele como um problema. Obviamente, ele tem os seus méritos, suas capacidades intelectuais e físicas. E é por isso que Hiwen e seus capangas saem atrás dele, levando consigo uma enxurrada de gente. Vai a Horikita, o Enno Koji e uns outros membros aí. Obviamente, o Sudo vai, já que a Horikita tá indo, né, pra proteger ela. Vai também o Yukimura e a treta tá feita. Ao chegar num pátio da escola, todo mundo circula o Koenji, que se faz de desentendido. Não é à toa que ele pega um espelho e começa a pentear os cabelos, dizendo que não tem o menor interesse em nada. Depois de conversar um pouco, o Hiwen pega o espelho que o Koenji tá segurando e joga no chão. Que vai lá, recolhe tudo e guarda, sem demonstrar nenhum tipo de sentimento de raiva ou o que ele tá querendo começar uma confusão. É o Koenji. Até hoje, eu não consigo explicar essa personalidade. Eu sei que personagens misteriosos dessa forma acabam sendo um problema ou uma grande surpresa no final. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com ele. Mas eu tenho certeza que, caso começasse uma briga ali, o Koenji dava conta de quebrar todo mundo na porrada. Não é à toa que, quando o Hiwen diz que vai usar violência, o próprio personagem loiro afirma que ele vai ser obrigado a se defender nocauteando todo mundo. Preciso dizer, rapaziada, que isso impressiona o Hiwen, que pergunta pra ele se ele seria capaz disso. E ele fica na dele. Nesse momento em específico, temos a aparição da Sakayanagi e a sua gangue da classe A. Essa parte do episódio me arrancou um bom sorriso, porque no momento em que ela chega e começa a avaliar toda a situação, com aquele sorrisinho de dissimulado e uma cara de deboche, apelidando o kakeru de Dragon Boy, pra mim, eu não tanquei. Até porque estressou um pouco o Hiwen, que logo declara que iria matar a Sakayanagi, caso ela repetisse. Não preciso dizer, né, gente? Ela repete. E ele avança num chute muito forte pra acertar diretamente a cabeça dela. Só que um dos capangas da Sakayanagi vai pra frente e defende o chute. Gente, é forte, tá? Porque o cara que levou esse ataque cai no chão, parecendo que tomou um tiro de bala de airsoft. Foi realmente impressionante o chute que o Hiwen deu, não é à toa que quando o cara lá defendeu, ele ficou um pouco surpreso. Mas aí, não vai pra muito tempo, a Horikita começa a intervir, a Sakayanagi se retira, vai se acalmando toda aquela situação ali. Só lembrando aqui, que é quando a Arisu aparece, o Ayano Koji vira o olho pro lado, pra não fazer contato visual e não parecer que ele se conhece. Tô começando a entender e achar que tanto o Kiyotaka quanto a Arisu vieram dessa sala branca aí. Não é à toa que os pais dos dois se conhecem, principalmente o Sakayanagi, chamando o pai do Kiyotaka de Ayano Koji-sensei. E agora vamos pra última cena que tá todo mundo esperando pelos comentários que eu tô ligado. Rapaziada, o Hiwen já tava atrás da Karuizawa. E nesse momento ele bola uma estratégia de mandar uma mensagem pros dois, pro Ayano Koji e pra Kei. Fazendo assim uma espécie de isca e claramente ele tá afim de utilizar um pouco de violência. A Karuizawa não poderia recusar esse convite e ela vai sozinha. A gente lembra daquela questão do bullying que ela sofria. Então as garotas da Turma C, a Amanda B e as outras contaram pro Kakeru toda essa questão e ele começa a ameaçar a revelar isso pra ela. Só que gente, a situação onde todo mundo se encontra é a seguinte. Eles destroem as câmeras de vigilância, vão pra um lugar fechado onde eles fazem nevar, porque parece que é um container onde dá pra controlar a temperatura. Parece realmente um armazém ali pra alimentos e algumas coisas que precisam ficar numa temperatura controlada. Como em um primeiro momento a Karuizawa se recusa a conversar e falar mais sobre os informantes, o Ichizaki a pega e amarra as mãos dela atrás das costas. É aí que começa toda a questão da violência exagerada do Huyen. Passa a utilizar garrafas de água gelada nela pra forçar uma espécie de hipotermia. Toda essa questão de fazer ela sofrer o bullying, reviver o trauma que ela passou ao ponto de ela ficar tremendo. Pessoal, a gente percebe que ele tá disposto a qualquer coisa pra descobrir quem é o Ayano Koji. Ele tá tomando medidas que já superou de tudo aqui. Eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei um pouco desconcertado ao assistir aquela cena. Mesmo depois de ela não declarar nenhuma palavra, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, finaliza o episódio ele pegando a Karuizawa e arrastando ela pelo container. O que vai acontecer ali, eu não sei. Mas provavelmente não deve ser nada que extrapole os limites humanos, né? Ele deve cortar o cabelo dela ou fazer alguma coisa que reviva realmente esse trauma de bullying que ela sofria. Então, pessoal, é importante a gente comentar como, mesmo diante de toda essa situação estressante, a Karuizawa não revela que a Ayano Koji é o mandante. Ela se segura, ela tá sofrendo, ela tá sentindo. Mesmo assim, ela permanece com a boca calada, protegendo o homem que ela gosta. Ela criou essa feição, a gente já comentou isso aqui várias e várias vezes. Eu ainda vou ler o volume 7 pra depois fazer uma comparação. E eu posso trazer aqui alguns detalhes, caso vocês queiram, a gente vai comentando por aqui pelo YouTube. Agora vamos pra um último insight que eu tive, que é... O Ryoen mandou mensagem para o mandante, que é o Ayano Koji, dizendo que ele iria destruir a Karuizawa. A gente viu nos episódios anteriores também que o Ayano Koji ia tomar alguma medida. E o que vai nos levar para os dois últimos episódios dessa segunda temporada? Mesmo que a Otaka saindo da loja de conveniência e indo para um karaokê, ele já pensou em alguma coisa. Provavelmente vamos ter o desfecho que todo mundo aqui tá esperando. E mais uma coisa, temos dois episódios. Então se eles quiserem pegar a animação que eles não fizeram até agora na segunda temporada e colocar nesses dois últimos episódios de Clímax, o momento é agora. Não vai ter outro. Prende a gente. É o ponto perfeito pra eles fazerem o marketing deles. Dizer que tem bons animadores e deixar a gente empolgadíssimo com a conclusão desse arco do que Otaka versus o Kakeru. Eu tô muito ansioso pra assistir e eu pergunto pra vocês. O que vocês estão esperando isso daí? Dessa sova que o Ryoen vai tomar aí nos próximos episódios? Comenta aí embaixo que vai ser bom de ver animado. Se você gostou dessas análises e impressões, já deixa o like que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não for inscrito. E a gente se vê num próximo vídeo. Tato falando vazão, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma